No terceiro debate das eleições para diretor da ECO, o TJFRJ falou com os candidatos e a comunidade acadêmica. Eu acho bastante positivo o balanço da campanha como um todo, não só da minha chapa com a Cristina, como também da presença da chapa do Gabriel com o Davi. Eu acho que a liberdade que foi dada nessa escola nos últimos anos, a liberdade de palavra, a liberdade de ação, a liberdade de interação, resultou numa campanha bastante animada, às vezes quente, às vezes a gente chama mais um pouco a coisa para um certo conflito, porque ele existe, e eu acho que foi bastante positivo, está sendo bastante positivo. Eu acho que é importante que o alunado veja aquilo que eu falei na minha última fala, as práticas das pessoas ao longo dos anos aqui, não só os alunos, mas os funcionários, quem se portou como se portou aqui dentro. Como eu disse, a minha prática da Cristina são sempre muito cristalinas, nos confrontos, nos acertos, nos acordos, em tudo. Então a gente espera que vocês tenham gostado dos debates, foi muito legal ter três debates, embora às vezes cansativo. A participação dos técnicos, dos professores, dos alunos nas campanhas está sendo bastante bacana, e a gente torce para ganhar a eleição. A gente tem esse momento muito oportuno, muito pertinente para a escola, acho que todos nós ganhamos com esse debate. Depois de oito anos é a primeira vez que há uma eleição com duas chapas, onde a gente está podendo discutir as melhores propostas para a escola de comunicação. Independente de quem vença, a gente pensa também que a chapa vencedora vai poder implementar o que as outras chapas sugeriram, porque todos nós nos preocupamos com a escola, todos nós temos projetos interessantes didáticos pedagógicos, e todos nós temos questões pontuais com relação à administração da nossa unidade. Então eu gostei muito de participar desse momento, eu acho que faz parte da história da nossa escola também. Fico muito satisfeito também pelo fato de a gente estar conseguindo construir um projeto coletivo, englobando todos os segmentos. Então, eu vejo de uma forma muito positiva essa participação e esse momento político da nossa unidade. Olha, o processo eleitoral acho que está sendo super importante para a escola, para a gente conhecer melhor o funcionamento, dificuldade de gestão, até se atualizar efetivamente sobre a máquina, não só burocrática da UFRJ, mas principalmente os projetos políticos. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender justamente quais as necessidades, quais as características importantes para o gestor público hoje, que é a articulação política, que é a experiência, que é você ter um trânsito com a administração pública mais ampla da universidade. Uma coisa que foi muito falada aqui, de tirar e pensar a escola não simplesmente isolada, mas articulada com toda a universidade. Então, as discussões foram muito boas. As discussões em termos do futuro, o projeto pedagógico da escola acho que foram muito importantes, ou seja, para onde é que é o futuro? Como é que a gente vai renovar o nosso jornalismo, a publicidade pós-cultura digital. Então, eu acho que existe um desejo hoje dos alunos em relação a essas novas atividades e profissões que surgiram depois da revolução da internet, que a própria escola ainda não contempla, que a gente encontra na extensão, encontra nos projetos de extensão, encontra nos projetos autônomos, mas não está ainda dentro do currículo. Então, enfim, acho que a escola tem muitos desafios e acho que alguns deles foram trazidos aqui nesse diálogo. Acho muito bacana um processo como esse, porque ele traz efetivamente, explicita esses conflitos. Agora, uma coisa que eu acho ruim é um pouco o discurso de tábula zero, tábula rasa zero, vamos começar do zero, vamos fazer tudo completamente diferente, isso não existe, ninguém começa nada do zero. Qualquer ação política, administrativa, ela existe sobre uma base, um terreno já tratado, fecundado, ninguém começa do zero. Então, eu morro de medo de pessoas que acham que vão começar alguma coisa do zero. A gente, enfim, a gente tem, aliás, uma dificuldade muito grande para continuar alguma coisa. Se é uma cultura no Brasil que precisa ser mantida, é da continuidade nas coisas que deram certo. Então, eu sempre me preocupo com o projeto de ruptura, romper com o que, enfim, com talvez com o que já é considerado, o que já está, digamos assim, assentado e que não funciona. Isso sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de humildade e pensar que a gente pode melhorar muito e dar saltos qualitativos e quânticos em cima, inclusive e principalmente dos acertos. Eu acho que só o fato de ter debate já é muito importante, já é muito positivo, porque foram assim, cada debate durou entre duas e três horas, então, e duas e três horas de muita exposição de ideias, de projetos, propostas, contrapontos, contrapontos, então, material não faltou. Acho que muitas questões da época foram abordadas, foram muito interessantes. E a impressão que eu tive, eu fui aos três debates, e a impressão que eu tive é que, no primeiro veio, apesar de no primeiro ter vindo mais gente, eu acho que, e no segundo e terceiro ter vindo menos pessoas, eu acho que esses últimos debates foram mais debates mesmo, foram as pessoas interagindo entre si, e contestando, e participando, discutindo ideias. Então, acho que é um formato bastante interessante, enfim, foi muito bom para a campanha, e, bom, enfim, acho que as pessoas têm bastante material para decidir o voto delas, acho que isso é o mais legal. Eu estou sentindo um pouco falta de papel e de material mesmo, de campanha. A campanha não tem adesivo, não tem panfleto, não tem jornalzinho. Para mim foi muito difícil vir nos debates, eu peguei esse agora, e peguei mais para o final, e é complicado acompanhar um pouco a distância, seria bom se tivesse um registro sólido do que está acontecendo, e até mesmo para agitar as pessoas para a eleição.